Eu sempre coloquei duplas de palavras e em algum momento aqui eu coloquei um trio de palavras que causam confusão, que muitas vezes quando vocês começam a aprender o francês, vocês não conseguem perceber a diferença clara entre as duas palavras. Qual é a grande questão dos sons nasais em francês? Em português nós temos sons nasais, então a gente sempre parte daquilo que nós temos referência. Uma das coisas que vocês têm referência é o português. Talvez outros colegas aqui falem em espanhol, não tenho certeza. Então eu vou pegar um pouquinho das duas coisas, principalmente o português. Em português a gente tem alguns sons nasais. A gente tem o som nasal ã. Eu vou escrever assim, só para vocês saberem que eu estou falando do som, tá bom? A gente tem o som nasal ã, que poderia ser com M ou com N, tá? Tipo Avon. Vamos pôr aqui algumas palavras? Pavão. Fala aí, pavão, 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 pavão. E aí deixa essa sílaba aqui mais comprida. Pavão, pavão. Eu sei que vai ficar meio esquisita, mas essa palavra assim, compridada, você vai até se sentir meio estranho. Mas isso vai te mostrar por onde, o que você faz com a sua boca, com a sua língua, por onde sai o som. Pavão, pavão. Você vai perceber que você abre mais a boca como se fosse um A. Pavão, aam, aam. É uma pouca diferença entre o A e o ã, né? Mas você abre mais a boca sim. Agora, se fosse a palavra, por exemplo, o nome da marca Avon, é mais fechadinho, você percebe? Aqui, outro som nasal. Também tem o som ã, né? É meio anasalado. ã, 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 ó. Mas, na verdade, é um ã, 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 é isso que faz ser anasalado, né? Tipo, ã, perfeito, ó. Leite ã, né? Então, esse ã também é meio anasalado. Em francês, os nossos sons nasais são diferentes. Na verdade, tem um som nasal que é idêntico ao português, que é esse som aqui. Esse aqui a gente vai encontrar também em francês. Mas os outros não. Então, vamos ver quais são eles. Eu vou falar essas palavras. E são palavras, eu sempre coloquei duplas de palavras. E em algum momento aqui eu coloquei um trio de palavras que falam confusão. Que muitas vezes, quando vocês começam a aprender o francês, vocês não conseguem perceber a diferença clara entre as duas palavras. Então, vamos começar com essa aqui. Aqui tá escrito LON e LON. LON, LON. O que que acontece? Eu preciso, pra conseguir pronunciar o som, eu preciso ter a capacidade de ouvir o som diferente. Se você escuta exatamente igual, é porque você não percebe o que acontece no seu corpo pra que esse som saia diferente. Então, vou convidá-los a repetir esse som. comigo, de algumas formas diferentes, tá? Então, essa primeira palavra aqui, primeira coisa importante de eu saber, é que o G em francês ao final da palavra, assim como o T ao final da palavra, eu não vou pronunciar. Isso é uma das primeiras regras que a gente aprende de pronúncia em francês. Muitas vezes, as letras finais em francês não se pronunciam. As consoantes finais, tá? Então, a gente tem aqui LON e LON. E eu quero que você brinque de falar isso junto comigo. LON, LON. LON, LON. Me diga uma coisa. A minha boca entre as duas palavras está idêntica ou diferente? Vou repetir. LON, LON. LON, LON. LON, LON. LON. Idêntico ou diferente? Achei idênticos. A Lídia falou, a Lídiane, desculpa, a Borbonha, falou, achei idênticos. E é isso que acontece. Como estes sons não existem em português, muita gente, não vou falar 100% das pessoas, mas muita gente tem a sensação de que são idênticos. LON, LON. Não tem diferença nenhuma. LON, LON. E não é real. Tem uma baita diferença. Para um francês ou um francófono, alguém que fala francês como língua materna, não tem nada a ver um som com o outro. E a diferença está na forma como eu abro a minha boca e como eu mexo a minha boca. Para fazer um som nasal, eu vou passar aqui para frente, tá? Eu vou mostrar para vocês uma imagem que eu peguei aqui, na internet mesmo, mas de como funcionam os sons nasais. Essa imagem não está uma qualidade ótima. Peguei na internet mesmo. Mas é só para mostrar para vocês que o que acontece, por que chamam sons nasais? É porque a gente vai precisar fazer o ar sair ao mesmo tempo pela boca e pelo nariz. Em qualquer um desses sons nasais, olha só. Em todos esses sons nasais, a gente faz a mesma coisa. Está vendo? Esse desenhinho aqui mostra que o ar vai sair ao mesmo tempo pela boca e pelo nariz. Eu acho que deu para vocês verem. Vou voltar aqui às primeiras palavras que a gente está trabalhando. LON, LON. LON, LON. Sim, a tradução dessas palavras seria longo e lento. São sons semelhantes, mas de forma alguma idênticos. E para que a gente consiga pronunciar bem esses sons, eu preciso entender que a minha boca e a minha língua vão fazer coisas diferentes dentro da boca. E aí, por isso, você precisa colocar isso em ação. Porque não basta você ouvir. Você vai perceber com muito mais clareza quando você mexer a boca de uma forma diferente. Então, me diga, qual que é mais... Em qual dos dois sons a minha boca está mais fechada? Eu vou reproduzir os dois sons em francês. E aí, você vai me responder primeiro ou segundo. LON, LON, LON. De novo. LON, LON. LON, LON. LON, LON. Eu acho que eu nasci com boca grande só para ter a habilidade de mostrar isso para vocês. Olha, a maioria de vocês estão falando que é na palavra LON que minha boca está mais fechada. E, de fato, é assim. Agora, você vai perceber que a diferença não era gritante. Não é que nenhuma eu estou com a boca assim. Isso seria um A. Mas aqui eu estou fazendo LON, LON. Eu abro um pouco. Qual que é a diferença da posição da minha língua? Que essa é outra característica que vai fazer toda a diferença na produção de som. Então, primeira palavra, LON, que significa lento. A minha boca faz uma bolinha. LON, quase fechada. LON, LON. Na segunda palavra, minha boca abre. LON, LON. Mas ela não abre assim. Ela não fica escancarada. Ela só abre um pouco. LON, LON. LON, LON. Combinado? Uma vez que a gente entendeu a abertura da boca, vamos trabalhar a língua. A posição da língua é essencial na produção de som. Então, a gente precisa mudar a posição da língua à medida que a gente for fazer sons diferentes. Quero que vocês falem LON mais parecido que você puder com o francês. sabendo que este som, ON, é o mesmo som que a gente encontra na palavra AVON. AVON. LON. AVON. AVON em português. Aquela marca de cosméticos. AVON. LON. Faz aí esse som. E eu quero que você me diga. A sua língua fica mais pra frente? Mais relaxada? Quase que encostando nos dentes? Ou até encostando nos dentes de baixo? Ou ela fica mais retraída? Vou falar a palavra várias vezes. Você vai falar comigo. LON. LON. Ih, já fiz o gesto. Aliás, eu vou falar as duas palavras porque é interessante que você passe de uma pra outra pra você ir criando a habilidade de reproduzir esse som e de conseguir ouvir a diferença. Então, vamos lá. LON. 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 Na verdade, existe uma diferença bem sutil da posição de língua entre essas duas palavras. No som ON, ela fica um pouquinho mais pra frente. E no som ON, em que eu abro um pouco mais a boca, sem querer, ela dá um milímetro de caminhada pra trás. É bem pouquinho, tá? Então, LON. Eu concordo com vocês. A minha língua encosta, inclusive, nos dentes de baixo. LON. 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 Você pode brincar dessa forma. Olha que interessante. Aqui, eu coloquei na ordem inversa. POM. Se escreve P-A-O-N. Mas eu falo como se fosse um EN ou como se fosse um AN. POM. 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 E a segunda? POM. POM. MUDEI A BOCA. MUDO O SOM. Essa é a hashtag de hoje. MUDEI A BOCA. MUDO O SOM. POM. 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 A minha língua praticamente não muda de posição. Vocês estão percebendo? Qual que é a diferença com o português? É que esse som aqui, do LON, por exemplo, eu vou pintar os sons para vocês verem a diferença, tá? Eu vou colocar esse aqui em verde. Então, LON é um som, POM é o mesmo som e VON é o mesmo som. Todas as que estão em verde são o mesmo som. ON. Então, vamos lá. Então, a gente tem LON, LON. POM, POM. VON, VON. Então, os sons azuis, a minha boca fica mais fechada e nos sons verdes, a minha boca abre um pouco. Este som verde não existe em português. E aqui eu vou dar uma outra dica para você conseguir pronunciar este som da forma correta. O que a gente precisa saber para conseguir pronunciar o som que está em verde, que não existe em português? Porque o outro, a gente viu que ele é igual a VON. Então, eu consigo ter uma referência do português para pronunciar o mesmo som. Agora, o som que está em verde não existe em português. Mas existe uma circunstância em que você abre a boca exatamente como a gente precisa abrir para que você consiga pronunciar esse som. Que é quando você, guloso e gulosa como a Elisa, pega uma batatinha quente lá no coquetel e enfia ela inteira na boca assim, ó. Aí, a sua boca queima. Queima o céu da boca. Faz aquela bolha horrível. Só que você está em uma situação que você não pode cuspir e não pode engolir aquele negócio. Então, nesse momento, você vai abrir a boca assim, ó. Faz esse teste. Se você quiser, outro teste que você pode fazer é pegar a água, dar um varinho d'água e aí, antes de você engolir a água, experimenta não deixar a água encostar no céu da boca. Faz isso aí. A gente faz essa cara de idiota mesmo. Mas essa cara de idiota é normal na língua francesa. Eu estou brincando com vocês. Não é cara de idiota. É só que a gente não está acostumado a fazer isso, ó. Em francês. Parece que, ó, pode brincar de fazer isso aí também, ó. Ó, ó, ó. Faz aí um ó. Ó. O que que acontece? O meu queixo cai e abre-se um espaço entre a minha língua. Se eu pudesse, eu poderia fazer aquelas bolhas de chiclete pra dentro da boca, né? E eu abro esse espaço dentro da minha boca. É um espaço que a gente não costuma abrir pra falar português. E aí, esse é o tipo de abertura que a gente precisa fazer pra fazer esses sons que estão em verde. Ó, 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 ó. Vamos lá. Eu vou continuar aqui, ó. A gente tem outro som que causa muita confusão. E uma das palavras que mais causa confusão, essas duas aqui, ó. Xion, xan. Este aqui é o mesmo som que eu trabalhei com vocês agora há pouco. Da batata quente, que eu vou pintar de verde. Xion. Tem um i no começo. Você pode encobridar esse i pra você ganhar tempo pra fazer a batata quente. Xion. 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 Meio que você parar. Na vida comum, você vai falar mais rápido. Vai sair xion. 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 Isso significa chato. Ah, fulano é um saco. Ele é xion. É uma palavra não muito legal, tá? Então, não use pra Elisa, por exemplo. Pra mim, você não vai falar, tu é xionta. Não. Pelo amor de Deus. Vai falar, tu é se perde. Tô brincando aqui. Mas a gente tem uma outra palavra, que é cachorro. Que é parecida, mas é o som mais aberto. Essa aqui eu vou anotar em amarelo, tá? É xion. E olha só. Olha a minha boca, o que que acontece. Essa é aquela que eu abro um pouco mais a boca. Como a gente trabalhou antes. Xion. 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 Essa que está em amarelo, eu vou sorrir. Xion. 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 Voltei pra primeira. Xion. Olha a minha boca. Xion. A segunda. Xion. Mesmo que eu não goste de cachorro, eu vou sorrir. Por quê? Porque xion, o que está em amarelo, xion significa cachorro. Mas mesmo que você odeie cachorro, você vai dar um sorrisão. E vai falar xion. 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 Agora você pode falar, este cachorro é um saco. E aí você vai falar. Se xion é xion. Vou anotar essa frase, hein? É uma boa frase pra você treinar. Se xion é xion. 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 Tá? Então, pegar uma frase e ficar repetindo é sim uma boa forma de você aprender pronúncias, se você souber o que você tem que fazer. Se as pessoas não te explicam exatamente como produzir aquele som, fica difícil de você conseguir fazer o som, né? Natural. Então, a gente tem esse treino aqui. Depois, temos este aqui, que todo mundo erra também. Van ou van. Van é vinho. Também tem outra palavra que tem o mesmo som, que é van, que significa vinte. Então, van, van ou van. Então, esta aqui, com e, é o som em verde, batata quente. Essas duas aqui, é o sorrisão amarelo. Goste ou não goste de vinho e de vinte, você vai sorrir pra falar isso. Van, 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 van. Aqui eu abro a boca, batata quente. Então, a gente tem aqui, ó. Vamos criar uma frase pra treinar isso aqui? Je bois vins, vins, en plein vent. Agora ficou difícil. Je bois vins, vins, en plein vent. Je bois vins, vins, en plein vent. Isso significa, eu bebo vinte vinhos em pleno vento. Então, ó, essa aqui vai ter o mesmo som que nós estávamos trabalhando em verde. Van, van, eu bebo vinte vinhos em pleno vento. O que está em amarelo, eu abro um sorriso amarelo para falar. E o que está em verde, eu abro a boca de batata quente. Tudo que for amarelo, eu vou sorrir pra falar. Je bois vins, vins, en... Opa, olha que legal aqui. É batata quente de novo. En plein vent. Je bois vins, vins, en plein vent. Je bois vins, vins, en plein vent. Outra aqui, ó, que causa confusão. Tain ou ton? Tain é timo, que é um temperinho delicioso bem usado na cultura francesa. Na culinária francesa, cultura francesa. E ton é tempo. Então, a pronúncia vai mudar completamente. Tain, sorrisão. Tain, batata quente. Mesma coisa nessas palavras aqui. En fan, sorri. Opa, falei tudo errado. En fan, eu ponho duas vezes batata quente. Aqui nessa palavra, en fan ou en fan? En fan significa criança. Duas vezes o mesmo som. En fan. Batata quente, batata quente. En fan. Na segunda palavra, eu começo da mesma forma, mas eu termino sorrindo. En fan. Dá um sorrisão. E aí significa, enfim. Ah, Elisa, mas eu vou ter que pensar tanto pra falar pro resto da vida? Não. Mas você precisa treinar a sua musculatura pra estar pronto pra fazer esses sons. Aqui eu coloquei três diferentes. Olha só. En fan, que é o som da batata quente. Som, que é o som que existe em português, igual a palavra avon. Som, é o mais fechadinho. Som, saudável. É o sorriso amarelo. Então, som, som, som. Som, som, som. Som, som, som. Existe um outro som que eu não trabalhei tanto, porque na região de Paris, se diz que é o mesmo som. Que é o mesmo que esse amarelo. Que é o som parfum. Eu não sou da região de Paris, eu sou do sul da França. E por isso, eu falo ele um pouco mais aberto. É o meu sotaque regional. Parfum. Ahn, ahn, ahn. Eu deixo minha língua encostada aqui, atrás dos dedos, debaixo. Parfum. Mas na região de Paris, eles falam com um sorriso. Parfum. Parfum. Tá? Então, você pode escolher como você quer falar. As duas formas estão corretas. As duas formas estão corretas.